É o mapa do tesouro. E os fins marcam o local onde podemos encontrar o diamante gigante. O diamante gigante? Eita, Laskira. Eu posso ver? Mas é claro. Eu peguei o mapa do diamante gigante. Essa não, o Corvolino pegou o mapa. Isso aí. Vamos trabalhar, o que é? Solta esse mapa agora. O mapa do tesouro é meu. Porcaria. Bom trabalho, Corvolino. Eu fico com o mapa do tesouro. Diamante dourado, aí vou eu. Gatinhos, toda velocidade. Coquim, coquim. Corvolino, parece que você tem um sapo na sua garganta. Kiko? Você não é o Corvolino. Ele abandonou o navio. Mas que traidor! Quem vai fazer meu chá? Ajeitar o meu travesseiro? Cantar canções de niná? Lá, 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 lá. Tem razão. Sem tempo pra canções de niná. Você e eu temos um tesouro pra encontrar. Sim, você. Agora você é o meu novo ajudante. Kiko? Você tá bem? Corvolino? Entrou-se! Entrou-se! Minha capitã! Peraí, cadê a Bonnie? Capitão, o Kiko está no navio da Bonnie. O quê? Nós temos que resgatar o Kiko. É, e eu tenho que voltar pra Bonnie. Senão quem vai fazer o chá dela? Ajeitar o travesseiro? Cantar uma canção de niná? Lá, 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 lá. Eu não ouvi. Ai, não. A Bonnie tá com a outra metade do mapa do tesouro. Lá está ele. O diamante gigante. Ok. A lava? Claro que é perigosa. Mas perigo é o meu sobrenome. Bem, na verdade é Bonnie. Bonnie, Bonnie, Bons. Mas isso não vem ao caso. Porcaria. Kiko! Minha capitã! Afaste-se, seu traidor. Eu não sou o traidor. Você me abandonou. Você me abandonou primeiro. E ninguém abandona a rainha dos piratas. Oh, porcaria. Minha capitã! Não se preocupe, chefe. Eu vou te salvar. Alguém me ajuda. Aguentem firme. Peguei. Conseguimos! Ei, cadê o Kiko? Aguenta firme. Eu tô indo. Te peguei. Essa não. Corvolino, você salvou a gente. Não, por muito tempo. Eu tô ficando cansado. Ajudem o Corvolino a voar. Tito. Corvolino, voe. Corvolino, voe. Mais alto. Corvolino, voe. Corvolino, voe. Valeu, amigo. Você é um verdadeiro herói. Eu sou... Eu sou... Eu sou mesmo. Bonnie, o Corvolino salvou sua vida. Você não vai falar nada pra ele? Ah, você não é um ajudante tão ruim assim. E eu te agradeceria se eu tivesse bons modos. Oh, minha capitã. Tá legal, tá legal. Hora de bater as asas, seu corvo bobão. Temos outro tesouro pra pegar. Até mais, bobalhão. Até mais. Mais uma vez. Do início. Tomás, me dá minha bússola, por favor. Perfeito. Não sei como você faz isso, mas sua voz ficou igual à do Santiago. Agora podemos enganar a bússola do Santiago e encontrar vários tesouros. Faz de novo, Corvolino. Tomás, me dá minha bússola, por favor. Agora pega aquela bússola. Pode deixar, chefinha. Bússola, aí vou eu. Tomás, me dá minha bússola, por favor. Claro, capitão. Corvolino? Para, me devolve. Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. O Corvolino tá indo embora com sua bússola. Ai, não. Gente, a bússola só funciona com a voz do Santiago. Esqueceram disso? Mas o Corvolino falou igualzinho ao Santiago. Tubarões me mordam. A bússola vai pensar que o Corvolino sou eu. Temos que trazê-la de volta agora. A aventura nos espera, amigos. Com essa bússola, todos os tesouros dos Sete Mares serão meus. Agora fale com a voz do Santiago. Bússola, onde está o tesouro mais próximo? Ahá! O tesouro está na Ilha Maior. Gatinhos, para o leste! Eu, Bonnie e Bones, vou ser a rainha dos piratas. Minha capitã, agora a bússola está dizendo que o tesouro está na Ilha Menor. Gatinhos, para o oeste! Chefinha, dá a volta! Nós vamos bater naquela rocha! A bússola disse que o tesouro está aqui. Gatinhos, lançar a âncora! Aí vou eu, meu tesouro! Contemplem! Um tesouro maior e melhor! Encontramos outra âncora! Eu sei lá, chefinha. Tem algo muito estranho acontecendo, hein? Deixe de dizer bobagens. Eu sinto cheiro de tesouro a quilômetros. Isso tem cheiro de alga marinha. Gatinhos, podem baixar! Eu não consigo controlar meu navio! Estamos cercados de tubarões! Eu estou vendo a Bonnie com minha bússola. E ela está com problemas. Temos que ir lá super rápido. Socorro! Socorro! Mamãe! Os meus gatinhos e eu não gostamos de tubarões. Segura firme. Eu estou indo. Bonnie, vem cá. Me dá sua mão. De jeito nenhum. Você só quer recuperar a sua bússola. Chefinha, entrega logo a bússola para ele. Ela só nos trouxe confusão e um monte de âncoras fedidas. A rainha dos piratas não vai abrir mão dos seus tesouros. Então vou ter que te salvar no estilo do Capitão Calaveira. Espada, força! Ah, mas que porcaria! Ah, não! Bingo! Ah! Se o Tiago está em perigo. Ah! O meu tesouro! É só uma âncora velha. Está vendo, Bonnie? A minha bússola só funciona com bons piratas. Ah! Que engraçado, chefinha! Você achou que enganaria a bússola, mas foi a bússola que enganou você. Para de mentir. Você só quer que todos os tesouros sejam seus. O meu tesouro! A minha bússola. Peguei. Isso! Os meus poderes de pirata protetor voltaram. E eu, Ho-Ho! Aguenta firme, Bonnie. Eu vou te salvar. Espada, força! Uou! A âncora é muito pesada. Eu preciso de muito mais poder. Digam, espada, força! Espada, força! Até mais, Bonnie! Oh, que porcaria!